Chama que é bom Lula livre Chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito Chama que o Brasil perigilou Os potreiros podem matar Uma, duas, outra em roda Mas jamais você que não detê A chegada da Vila-Bresca Chama, chama que o homem dá jeito Chama que o Brasil perigilou Lula livre Boa tarde, Jornalistas Livres Está aqui hoje Eu sou Igor Veloso Estou aqui direto do aeroporto de Fortaleza No Ceará Aqui no Aeroporto Internacional Acompanhando aqui a chegada Do vice Do candidato A vice-presidência Fernando Haddad Que vem hoje aqui Fazer campanha A campanha Que a televisão Que a mídia hegemônica Quer esconder Mas a gente vem aqui Mostrar pra vocês Porque está tendo campanha O Partido dos Trabalhadores Está fazendo campanha No Brasil inteiro E a mídia quer tentar esconder de você O povo brasileiro Pra você não ver Mas o Jornalistas Livres Está aqui hoje Direto do Ceará Pra gente poder mostrar pra você Que está rolando Essa campanha Vamos conversar com as pessoas aqui Pra vocês poderem ver E aí Vem todo mundo aqui Vem todo mundo aqui Acompanhar aqui Queria perguntar pra vocês Estamos ao vivo Direto Pela página do Jornalistas Livres Qual é o nome de vocês E por que vocês estão aqui Hoje A gente é do Movimentos Atingidos por Barragem Estamos aqui pela compreensão Que defender a liberdade E do Lula Defender a eleição do Lula e do Haddad É defender uma democracia E mais justiça para todos E principalmente para a maioria Esmagadora Os trabalhadores Maravilha Qual é o teu nome? Samuel Valeu Samuel Roberto Do Movimentos Atingidos por Barragem Por Lula Livre Presidente Evanilson Também do Movimentos Atingidos por Barragem Nós estamos aqui Defendendo a candidatura Do companheiro Lula e Haddad Para construir um projeto estratégico Para o país É só na unidade Da classe trabalhadora Na construção de um projeto De soberania nacional Que vamos avançar nessa sociedade Com mais direito Para o povo brasileiro Muito obrigado Conhece do Movimento Atingidos por Barragem Estamos aqui Para construir uma sociedade Mais igualitária Para todos João Paulo Do Mabe Estamos aqui Em defesa de um projeto popular E a mudança da sociedade Mestre do Mabe Estamos aqui Por Lula Livre Pela democracia E por Lula presidente Muito obrigado Gente E aí Vocês mais tarde Vão estar lá na caminhada Qual é a programação de hoje? Então Hoje a programação É a gente juntar Todos os trabalhadores E os trabalhadores Organizados aqui De Fortaleza Do Ceará Às 15 horas Na Praça da Bandeira E a gente fazer Uma bela caminhada Pelo centro Com o nosso vice-presidente Haddad Apresentar ele Ao povo do Ceará Os trabalhadores E trabalhadoras E a gente ir até A Praça do Ferreira Praça histórica De luta da classe trabalhadora De concentração E a gente fazer Um belo debate Lá com a classe Que maravilha Muito obrigado Gente Vamos seguir aqui Vamos tentar Seguir conversando Com as pessoas A previsão de chegada Do Haddad É É as 11 da manhã Quem tá por aqui também É o João Paulo Rodrigues Que é Dirigente nacional Do MST Vou tentar Chegar perto dele Aqui pra conversar Pessoal Aqui tem uma A mobilização Tá Pra Pra Essa chegada Do Haddad No aeroporto de Fortaleza À tarde Tem uma entrevista Coletiva Na região de Benfica Onde o Haddad Vai ter contato Junto com o governador Camilo Santana Do PT Com os órgãos De imprensa locais E na sequência Uma caminhada Pelo centro de Fortaleza Aqui eu vou conversar Com o João Paulo Rodrigues Dirigente nacional Do MST João Paulo Igor tava falando Antes Essa campanha A TV tá tentando Invisibilizar Essa campanha Hoje tem um julgamento Que vai tentar Tirar o Lula Da TV Qual a importância Do Haddad Vim, viajar Representar o presidente Lula Especialmente pelo Nordeste Olha, acho que é uma campanha Bastante difícil Diferenciada das outras E ter a possibilidade De ter um vício Como o Haddad Que tem a possibilidade De viajar pelo Brasil Afora E consegue Fazer atos Comício Caminhada E junto com as Mídias populares Do campo popular É uma forma De nós romper o bloqueio Acho que a direita Junto com os meios De comunicação Se equivocaram Na medida De tentar Invisibilizar A campanha Lula e Haddad As pesquisas Têm demonstrado Que a bolha Tá sendo furada De outras formas E possivelmente Vai ser a primeira Campanha Que nós vamos Ganhar as eleições Sem passar pelos Grandes meios De comunicação E de modo geral Pra nós Vai ser uma grande Vitória Porque vai ser Uma vitória Política E uma vitória Eleitoral E uma vitória Contra esse tipo De comunicação Que na nossa Avasão Ela é Extremamente comprometida Com o golpe Saindo do cenário Nacional Vamos aproveitar Que a gente tá No Ceará Pra falar um pouco Dessa realidade local Já que o Brasil Também é tão centrado Em Rio e São Paulo Como é que tá Especialmente a questão Da terra Aqui A gente sabe Que as dificuldades A partir do golpe Elas se acentuaram Muito A violência No campo Também Podia dar um panorama Pra nós Como é que tá Em relação A relação do movimento As melhores áreas Então nós Então nós Então nós tivemos Então nós tivemos Muitas percas De militantes Em especial Na região Do Pernambuco Mas também Na Bahia E aqui no Ceará Não é diferente Mas o MST Muito forte Tá muito bem organizado E isso pra nós É extremamente importante Na luta Livre nacional Ter um MST forte Aqui no Nordeste Obrigado João A gente se vê Durante o dia A gente tá chegando lá O que tá precisando aí Tem que levar meu O que tá precisando aí Tem que levar meu Lula, Lula, ole, 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 vá Urgente! Lula, presidente! Brasil! Esperança! Lula, o Brasil criou só com alegria de se abraçar. Lula, o Brasil! 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 Lula, guerreiro! Lula, o Brasil! 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 Coxinha, recua! O povo na rua! Olê, 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 olá! Lula, Lula! Estamos aqui ao vivo pela página dos Jornalistas Livres. Viemos fazer essa cobertura hoje. Qual é a importância hoje de a gente defender a candidatura do presidente Lula? É importante porque o Lula somos todos nós. E defender Lula é defender a democracia. É defender o direito de todos os trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade. E o Ceará está com Lula? Com certeza! Lula livre! Lula 2018, Lula 2019 e vai ser o nosso presidente. Muito obrigado, hein? Estamos aqui ao vivo, direto do aeroporto de Fortaleza, no Ceará, acompanhando a chegada do vice-presidente, Fernando Haddad. E aí, companheira, como é teu nome? Estamos aqui ao vivo pela página dos Jornalistas Livres, entrevistando. E tu é daqui? Sou! E qual é a importância de estar vindo aqui hoje e fortalecer essa candidatura? Tudo, tudo, tudo. Vai estar focando, tudo. Combatendo essa injustiça aí que estamos fazendo com o presidente Lula. Vai ser lindo! Muito obrigado! A rápida mostra aqui da chegada do Haddad. A gente vai terminar essa transmissão aqui e, ao longo da tarde, a gente vai voltar por volta das 13h30 na coletiva de imprensa e depois na caminhada do Haddad, do Camilo, das lideranças políticas, dos candidatos da militância e do Lula livre aqui em Fortaleza, no Ceará. Até mais tarde!